O Rosa Redonda Saia A intervenção do Açaias Mil Histórias é a ideia de duas primas, a Rosa Chique e a Rosa Choque, que elas têm duas saias cheias de bolsos e em cada bolso tem uma história para contar. A Cia da Matilde é uma companhia que está atuante na cidade de São Caetano do Sul desde 2005. Nós temos muitos trabalhos de intervenção e peça de teatro, incluindo o projeto Shakespeare 39, onde se pretende montar as 39 peças de Shakespeare. E nós estamos com esse trabalho que é Duas Saias Mil Histórias, que é um trabalho à parte do Shakespeare 39, mas também fala, além de outras coisas, de literatura. Na relação com as pessoas, a gente convida elas a pegarem coisas dentro dos nossos bolsos e aí saem músicas, poesias, poemas, trava-línguas, objetos que trazem brincadeiras e esse universo de coisas. E nós também somos, assim, um livro à parte, né? Eu sou a Rosa Choque, prazer. Prazer, Rosa Choque, prazer. Rosa Choque, prazer. Eu sou a Rosa Chique. Prazer, Rosa Choque. Eu sou a Rosa Choque, prazer. 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 A gente tem uma taranta de gente roida, para saber o nome dela. A gente tem uma taranta de gente.